Vou arrumar um pouco zero pra criar É, eu ia criar? Pra que? Sim Vai querer já? É, se ele for, se ele prometer que vai dormir todos os dias em casa, eu aceito Ó, o que ele vai deixar documentado A puta, só não aceitou a puta Eu aceito É, eu aceito É, foi, foi Boluga, vem pra cá, Boluga Ei, agora todo mundo Ei, todo mundo vai dar um depoimento para o Boluga Amor, você está em casa dormindo Mas nós estamos aqui pensando em você Vale a vinha para o seu pai Vinha para o seu pai Não, você agora para o seu irmão Você é filho de Antônio mesmo Porque Se você não gostasse de beber Você estaria aqui com a gente Mas você gosta, né, de estar em casa dormindo Então eu nunca estou pensando por vocês Da próxima vez Vamos fazer a mesma coisa Certo, o seu irmão está aqui Eu gostei de sua filha A Evinha Não, não foi medo para o Boluga Amiga, você é uma derrota, você está aí Você é um merda, meu Você apostou comigo e perdeu O que ele é, o que ele é Você é um merda Tiago, Tiago, Tiago Tiago, dá um depoimento ao Adriano O que Adriano é O que Adriano é Ele é o que, ele é o que? É o Pedro, é o Pedro Mirisvaldo, fale para o seu cunhado O Coroa está aqui E o menininho está dormindo Fica vergonha Felipe, Felipe, fale para o seu tio Fala aí, Polly Eu não Polly não consegue nem falar Está vendo, amor? É assim mesmo Venha para cá Tchau